No tag de volta, rigorizada, vamos pra mais um vídeo, um vídeo que é importante, um vídeo que eu vou falar sem nenhuma zoeira, fazer um papo, falar um papo sério com vocês, porque, cara, o vídeo, a paródia, né, do Super Grêmio, bateu aí um milhão de visualizações, já tá com mais de um milhão de visualizações, por mais que, porra, da hora, né, da hora ter dado esse sucesso todo na música e tudo mais, repercussão, mas, obviamente, não tô nem um pouco feliz por conta da situação do Grêmio. Então eu vou falar sobre tudo isso, cara, toda a ideia por trás dessa paródia, o que aconteceu no decorrer desse ano e o que vai acontecer daqui pra frente. Vou dizer, fala tudo, contar pra vocês aí e ser de papo sério mesmo, papo reto e antes de eu começar a falar, também eu quero dizer pra vocês, né, que estão aí assistindo, que são haters, que nem me acompanham, velho, pode fechar o vídeo agora e olhar outros vídeos aqui do canal. Esse vídeo é pra quem me acompanha, esse vídeo é pra quem entende, entendeu e vai continuar entendendo todo o meu trabalho aqui no YouTube, no Twitter, no Instagram, seja o lugar que for, porque não é um papo pra hater, não é um papo pra qualquer pessoa, não, beleza? Então, gurizada, também quero lembrar que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, agora terminou o Brasileirão, e agora o que eu vou fazer com o OneFootball? Cara, tem muita coisa, vai rolar muita coisa ainda no OneFootball pra temporada que vem, pros campeonatos estaduais, mundial aí que vai ter do Palmeiras e Chelsea, né, se os dois forem pra final. Então vai ter muita coisa que vocês conseguem acompanhar no aplicativo, seja no Android ou seja no iPhone, e de graça, é só baixar usando o QR Code que tá aqui na tela, ou então pelo link que está na descrição. Então vamos lá, gurizada, eu não elenquei tópicos pra esse vídeo, não fiz roteiro, não tenho nada escrito, eu vou simplesmente falar desde o início referente à paródia, tá? Vamos lá, pra quem não me conhece, né, ou me conheceu esse ano, conhecido como Noteg, meu nome é Marlon, eu tenho um canal no YouTube há, cara, mais ou menos oito anos, nem sempre foi revoltado a futebol. Meu canal lá no início, quando eu comecei, era junto com um amigo meu, a gente fazia gameplay de jogo de terror, tudo referente a terror, né? Depois fui voltando aí pro PES e pro FIFA, fiquei alguns anos jogando PES e FIFA até que eu decidi começar a trazer mais notícias e opiniões, informações voltadas aí ao futebol da vida real. E claramente sempre levantando a bandeira, né, me identificando com o Grêmio, que é o que eu sempre vivi, sempre respirei e respiro, desde que eu me entenda por gente, desde PA mesmo, acompanho o Grêmio, ou no jogo do Grêmio desde a época do Olímpico. Todos que me conhecem sabem, cara, todos que me conhecem sabem o quão gremista eu sou, todos que me conhecem sabem a humildade que eu tenho. Eu nunca, mano, eu nunca vou deixar de falar com alguém, eu nunca vou deixar de trocar uma ideia, seja com uma pessoa que queira me elogiar, seja uma pessoa que queira me criticar. Eu vou sempre trocar uma ideia, eu sou um cara super acessível, tanto que tem gente que tem meu número no WhatsApp, fala comigo, que eu nem conheço a pessoa, me coloco em grupos de WhatsApp, não consigo participar de todos, obviamente, mas quando eu posto eu sempre comento, falo alguma coisa, faço uma zoeira, mas continuando, tá? A paródia, vamos para o tópico da paródia. Lá no, cara, antes, antes de eu começar a fazer conteúdo de futebol, eu tinha criado um canalzinho só pra coisas de humor, assim, um negócio mais pra zoeira, assim, de fazer paródia, desafios e tudo mais. Neste, nesse canal, eu fiz um vídeo, uma paródia, cara, eu não tinha muito conhecimento de edição de áudio, praticamente nenhum, eu conhecia mais, sobre câmera, né, sobre vídeo. E eu que, eu sempre gostei de paródia, né, mano, sempre gostei de fazer uma zoeira, e fiz lá atrás uma paródia, bem zoeira, mano, de, bagulho de, de emagrecer, de projeto verão e tal, num outro canal. E, cara, curti, mano, curti ter feito isso, só que naquele canal não tinha muito inscrito, acho que o canal hoje tá ali com uns mil inscritos, tá ligado? Porque eu não continuei postando nada lá, e até porque eu trabalhava também em uma empresa e tinha meu canal de games pra ficar, ahn, postando, né, criando conteúdo. Então, eu não tinha muito tempo pra esse outro canal. Então, depois de anos, cara, eu resolvi, depois de ter mais conhecimento também com a edição de vídeo, um pouco mais de conhecimento de edição de áudio, até troquei uma ideia. E fui, e tive uma ajuda de um brother meu, que virou brother, né, pra editar também as paródias. E aí, mano, vou fazer umas paródias nesse canal. E aí algumas pessoas falam, pô, tá passando vergonha, pô, tá, que zoado, mano. E aí, mano, paródia é pra, isso mesmo, grisado, paródia é pra passar vergonha que muitos falam, é pra ser engraçado, não é pra ser um profissional cantando, paródia é pra ser engraçado, é pra dar risada, é justamente isso. Paródia é pra isso, é pra zoar. Então, eu fiz algumas paródias, né, fiz do Volta Douglas Costa, né, Volta DC, que pra mim foi uma das melhores que eu fiz, inclusive. Cara, claro, mano, não é, em nenhum momento eu tô zoando o Grêmio, jamais vou zoar o Grêmio. Mas é pra ser de um tom, com humor mesmo, cara, uma parada mais pra entreter. Eu sei que tem galera que não curte, mano, não precisa assistir, não precisa gostar, não obrigo ninguém a gostar dos meus vídeos, nem nada. Porque eu sei que tem uma galera que vai curtir paródias e tudo mais, uma zoeira, um negocinho, tirando onda, igual o Super Grêmio. Vamos, então, chegar no Super Grêmio. A ideia do Super Grêmio foi o quê? Primeiro, que a ideia de criar uma paródia pro Campeonato Gaúcho não foi nem minha. Vários inscritos me pediam pra fazer a paródia porque eu já tinha criado outras paródias do Grêmio. Então, ah, cria, mano, vamos zoar os colorados, cria aí, do Gauchão, não sei o quê, mano. Cria a paródia, acho que em um ou dois dias depois do Campeonato Gaúcho. Foi muito rápido, foi muito rápido. E, cara, e tipo assim, foi justamente isso. Vamos zoar os colorados, mano. Uma corneta. Postei o vídeo no primeiro dia. A mulher do Breno e o Breno fizeram story dançando e tal, zoando os colorados e tudo mais. Porque, mano, a gente tava naquela época e futebol é de momento. Futebol é momentâneo, cara. Não existe isso de... Ah, o cara tá zoando o Grêmio, o cara tá... Mano, pelo amor de Deus, foi em maio que eu fiz aquela paródia. Foi em maio. Tá ligado? Só que, meu, o futebol fez isso aqui, ó. Virou. O mundo deu uma volta muito cruel pra gente. E a paródia começou a viralizar de uma forma enorme. Enorme mesmo. E ficava, ah, paga a paródia, paga a paródia. Cara, nada vai adiantar, o negócio já tinha viralizado. E, querendo ou não, eu tive gastos com a paródia. Entendeu? Eu tenho gastos pra fazer os vídeos que eu faço. Então, cara, por que que eu ia tirar? E eu não sou covarde, mano. Eu não sou covarde. Imagina se eu tivesse tirado e o pessoal tudo compartilhando. Ganhando nas minhas custas, zoando nas minhas custas. E ainda falando que, pô, o Noteg privou a paródia. Mas nós não vamos esquecer, capaz de ter viralizado mais ainda. O pessoal ficar baixando e compartilhando mais ainda, de repente. Então, não, cara. Eu jamais vou apagar uma parada que... Porque criticaram de... Porque eu falei uma parada e depois aconteceu outra. Mano, jamais. Eu vou ter que aceitar. Quem bota a cara na internet, tá sujeito a isso. Tá sujeito a zoar e ser zoado depois. Cara, tá ligado? Mas quem é quem, mano? Quem conhece, reconhece isso? Quem sabe que isso aí... Primeiramente, né? Que eu não tenho culpa alguma com a situação do Grêmio. Alguma. Porque quem tem culpa é a direção. Que montou um time pífio. Que não teve poço firme. Contratou o Mancini. Que não deu pra entender até agora o porquê que aconteceu isso. O Romildo que se omitiu. E ainda aceita que o Grêmio tá numa situação normal. Isso não manja história. Mas que... Que o rebaixamento é normal. Não é normal, cara. Pode não manchar. Pra mim, não mancha. O Grêmio continua grande. Continua sendo um baita de um time. Glorioso. Tem sua história. Mas, cara, falar que não tamo em terra arrasada. Tamo sim, cara. Caímos. Entendeu? E eu vou estar aqui pra criticar. Daqui pra frente. Obviamente. Obviamente. Continuarei apoiando. Gauchão. Copa do Brasil. Série B. Eu vou estar aqui, irmão. Vou estar aqui em qualquer jogo. E tem muita gente que criticou, né? Falando que o cara se serve do Grêmio, não sei o quê. Mas tenho certeza que essas pessoas que me criticam não vão estar na arena ano que vem. Não vão estar pagando a mensalidade de sócio que nem eu pago. Que eu tiro do meu bolso. Eu tiro do meu bolso pra pagar, gurizada. Mensalidade de sócio. Camisa do Grêmio. Cada camiseta do Grêmio eu pago. Eu não tô falando que eu tenho mais dinheiro que alguém. Não tô falando isso. Em momento algum. Mas o que eu tô dizendo é... Eu nunca ganhei nada. Eu não ganho ingresso. Cara, eu quase ganhei. Foi um barramento. Quase que eu fui barrado. Por... Por... Por entrar na arena com uma câmera. Sendo que eu, cara... Pago todos os meses. Mensalidade de sócio. Eu compro camisa do time. Eu pago os ingressos. Eu pago sempre tudo. E eu não posso simplesmente chegar lá e filmar. Tentaram. Mas com muita conversa ali eu consegui... Desdobrar e entrar no jogo. Então, cara... Eles querem nos censurar. Daí tem gente que vai lá e critica o nosso trabalho. Dos influenciadores. Dos criadores de conteúdo. Mas, cara... Pensa num... Num... Num Grêmio. Sem... Sem cara. Sem nada. Sem nada de gremistas trazendo na internet. Vocês iam estar bitolados sem saber em quem acreditar. Porque nessa mídia, nessa imprensa, tem muito... Muito jornalista. Em cima do muro. Que vai mais para um lado, vai mais para o outro. E às vezes te confunde. Tem jornalista que se paga de gremista. E te confunde. Porque tem... Tem muita... Muito conflito de interesses. Então, cara... Vocês tem que acreditar. Em jornalistas de Grêmio. Não digo nem jornalistas. Mas... Criadores de conteúdo. Quem tem informação. Quem sabe... Quem vem aqui bota a cara a tapa. Quem é torcedor como vocês. A gente representa vocês. Eu, Kek, Catibeiro, Rádio Pachola, Papo Copeiro. Uma galera, mano. FBI Tricolor. Galera que a gente sabe que é gremista. Copeiro TV. Gremista de pouco assunto. Gremista historiador. Esses daí são tudo gente boa. Gente confiável. Tá ligado? O Duker. Mano... Muita gente... Eu comecei a falar o nome. Mas tem muita gente. Pessoal no Instagram. Ou no Ataque. Tradição gremista. Tem muitas páginas, cara. Muitas páginas. Eu vou acabar esquecendo o nome de alguém. Mas tem muitos torcedores que eu confio. E que eu sei que são torcedores, cara. Que eu sei que são torcedores. Que vão estar representando o Grêmio. Vão estar falando de Grêmio. E não vão estar mentindo pra vocês. Não vão mentir pra vocês. Então é isso aí que eu quero dizer, cara. Em momento algum a gente tem alguma culpa. Em momento algum a gente tem sequer alguma culpa. Então, gurizada. É o que eu digo. Acredita em torcedor. Também tem o César Cidadias. É gremista. Gremista também. Troquei ideia com ele. Cara sensacional. Tem gente que acha que é culpa dele também. Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Tá ligado? Então, gurizada. O vídeo até se estendeu um pouco mais do que eu achei que... Que teria sido, né. Era pra ter sido um vídeo mais curto. Mas só pra lembrar sobre isso. E, cara. E agradecer, mano. A pessoal que me conheceu pela paródia, né, cara. Querendo ou não. Muita gente me conheceu por conta da paródia. Que eu não conheci meu conteúdo antes. E passou a acompanhar. Então, o pessoal que começou a me acompanhar. Seja gremista, seja, sei lá, até colorado. Tem colorado que falou que gosta de me acompanhar, mano. Porque eu dou umas opiniões sensatas e tudo mais. E gosto de ver o outro lado da moeda. Então, tem tudo. Flamenguista, corintiano. Cara, todo mundo que chegou aí, velho. Vascaí, um Santista. Sei lá, o time que for. Que continue acompanhando. Eu vou estar sempre aqui de cara. Vou trazer vídeo em jogo. Vou trazer informações. Opiniões. Então, continue acompanhando aí, Grisada. Muito obrigado a todo mundo que chegou. Sejam todos muito bem-vindos. E obrigado também a um milhão de visualizações. Que eu jamais imaginaria que teria chegado a esse número. Até porque eu jamais imaginaria que o Grêmio pudesse cair esse ano. E ninguém, cara. Nenhum mais otimista gremista. E outra coisa. Grisada, teve uma outra paródia que repercutiu. Que foi de eu pedindo pro Romildo contratar jogadores. Cara, eu sei que não. Foi por causa da paródia. Até óbvio que não. Mas eu fiz uma paródia justamente como protesto pro Romildo. E aí pegaram um trecho da minha dancinha. Não sei o que. Cara, só pra deixar claro. Aquela dancinha foi justamente pra criticar. Criticar alguns tiktokers, tá? Porque tem muitos tiktokers fazendo dancinha com futebol lá. Em momentos que não precisa. Então eu fiz aquilo ali como forma de deboche e protesto. Entendeu? E justamente por isso que se chama de paródia. É paródia. É pra ironizar, pra debochar. Pesquise depois o que significa paródia. Beleza? E obviamente como uma forma de protesto. E no fim, cara, obviamente não deu muito certo, né? Beleza? O Grêmio contratou, mas as contratações não deram muito certo. E faltou zagueiro. Faltou lateral esquerdo. Faltou uma galera aí pro Grêmio contratar. Beleza? Grisada, 15 minutos já de vídeo. Já passou demais. Agradeço aí vocês por continuarem acompanhando mais uma vez. Quem não conhecia o canal ainda, veio agora. Caiu de paraquedas de novo. Se inscreve. Ativa as notificações aí, mano. Que vai ter muito conteúdo ainda. Vai ter paródia? Quem sabe tenha, hein? Mas vamos deixar um tempo aí pra ver o que vai acontecer aqui no canal. Beleza? Deixa o teu like também. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Fui.